E aí pessoal, hoje eu abri uma fonte ATX aqui de computador e eu vou fazer a troca de capacitores aqui que estufaram, entrando em curto e fazer uns testes se tem mais alguma coisa, a fonte está se desligando, fica mais ou menos uma hora ligada e se desliga, então eu abri de cara, já achei esses capacitores e depois eu vou fazer mais um teste aqui, umas frentes aqui dela para ver se tem alguma coisa em curto, então aqui primeira coisa eu vou retirar eles, deixa eu virar aqui é um capacitor de 470 por 16 volts, tem mais um ali que eu vou tirar depois, então por enquanto eu vou parar o vídeo pessoal para procurar os capacitores. Então pessoal, continuando aqui, eu troquei os dois capacitores aqui que estavam esses dois aqui que estão estufados já, provavelmente podia ser isso aqui que estava desligando a fonte, eu não achei mais nada, então eu vou ligar lá para fazer os testes. na linha de 12 volts também e na linha de 5 volts, pelo jeito estava os capacitores aqui estufados entrando em curto, então agora eu vou montar a fonte, vou ligar ela aqui para fazer um teste e vamos ver como é que ela vai funcionar. Então pessoal, continuando aqui, eu troquei os dois capacitores aqui que estavam estufados já, provavelmente podia ser isso aqui que estava desligando a fonte, eu não achei mais nada, então eu vou ligar lá para fazer os testes. na linha de 12 volts também, na linha de 12 volts também, e na linha de 5 volts, pelo jeito estava os capacitores aqui estufados entrando em curto, então agora eu vou montar a fonte, vou ligar ela aqui para fazer um teste e vamos ver como é que ela vai funcionar. Bom pessoal, aqui eu já montei a fonte, e agora para fazer o teste dela, você pega aqui o conector, se quiser ligar direto, tem um fio verde aqui, e você pode conectar com qualquer um dos pretos, você faz um jumper aqui, e liga a fonte. Assim você testa se ela está acionando, ou se ela liga ou não liga, você faz o teste, você tira, desliga a fonte. Agora eu vou instalar uma arma no computador e vou ligar para ver como é que funciona. Tchau. 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 Tchau.